Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer outra loucurinha Em que eu mostro o quanto não me importa com a minha saúde mental Eu vou ler alguns livros favoritos do BookTok E vou dar pra vocês a minha opinião Obviamente, como sempre, eu vou ler em pouquíssimo tempo Porque eu não me controlo E no final do livro eu explico o motivo dessa camisa do Flamengo, tá gente? Ela tem um motivo muito importante Então não me julguem ainda, espero até o final do vídeo vocês vão entender porquê É minha camisa de apoio emocional Mas que livros eu li? Será que eu gostei dele? Será que eu não gostei? Será que tem algum favorito do BookTok aqui que eu acho que não deveria ser favorito? Não sei, vamos ver, sem enrolação, vamos lá Oi gente, antes de começar o vlog, eu só preciso mostrar uma coisa pra vocês Essa coisa é... Nós temos a presença ilustre de Horden Esse corte aqui, fala alguma coisa Horden Pois é, eu fiz um vídeo contando toda a história de After 1 Aí eu imprimi isso aqui E minha irmã gosta dos filmes de After, então eu botei na cama dela Ela adorou e ela colou aqui, né? Então agora a gente tem o Horden presente nos meus vídeos E eu tô suspeitando que isso pode ser um castigo da minha irmã Ela me mostrando diariamente o meu pior pesadelo Mas é, pelos próximos vlogs de leitura, o Horden vai estar aqui, galera Gente, agora que eu sentei direitinho Vamos falar sobre os livros e olha isso, cara Pelo amor de Deus E eu já quero começar falando que eu fiz uma grande burrada Porque assim, eu quero ler pelo menos 4 livros desse vídeo Eu acho que vai ser uma quantidade boa de livros E essa é a minha meta Aí eu comecei com Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid Que é bem popular no BookTok, porque esse é o propósito desse vídeo Só que, no dia que eu comecei a ler Amores Verdadeiros Eu saí de casa, fui numa livraria e encontrei É Assim Que Começa Era o lançamento de É Assim Que Começa Eu falei, cara, eu não vou comprar um livro da Colleen Hoover, eu vou Aí um dia depois que eu comprei É Assim Que Começa E comecei Amores Verdadeiros, eu comecei a ler É Assim Que Começa Ou seja, estou lendo dois livros ao mesmo tempo Eu não penso em fazer as coisas que eu faço Só que aí eu coloquei Amores Verdadeiros de lado Porque, tipo, o Colleen Hoover Mas vamos falar de É Assim Que Começa Porque eu já estou acabando ele É Assim Que Começa O livro que está completando a ideologia É a sequência de É Assim Que Acaba E caso você tenha idade e não se comode com nenhum dos gatilhos E não tenha lido Vai ler É Assim Que Acaba Porque, gente, não tem condição Mas sem dar spoiler pra caso você queira ler É Assim Que Acaba não é um livro de romance, ok? Vamos já dar um grande destaque pra isso É Assim Que Acaba não é um livro de romance Repitam comigo Muito pelo contrário, ele retrata a história de uma mulher Que está sofrendo violência doméstica Mostra a jornada dela processando tudo isso Tentando se curar e tentando encerrar o ciclo de violência na vida dela Essa é a história principal do livro Também temos romance em É Assim Que Acaba Porque, por exemplo, temos Lily Atlas Que são os protagonistas desse livro E muita gente foca neles porque eles são fofos Eles realmente são Mas, tipo, não é o foco do livro Só que, galera, vocês podem relaxar agora Porque É Assim Que Começa é um romance Obviamente ainda tratamos sobre violência doméstica Sobre alguma outra sessão dos pesados Porém, o foco desse livro realmente é a história de Lily Atlas Esse livro continua a partir do momento que o outro livro acaba De verdade, é a história de É Assim Que Acaba, acaba E a história de É Assim Que Começa, começa Meu Deus do céu Eu vou começar a ter medo das palavras Acaba e Começa Mas, enfim Esse livro mostra Lily e o Atlas se reencontrando E percebendo que os sentimentos deles um pelo outro Nunca foram embora Sempre esteve lá E por mais que tenha muitas complicações na vida deles Eles querem ver se eles conseguem se encaixar na vida um do outro de novo E se você passou pelo sofrimento que é Assim Que Acaba Você só quer que eles sejam felizes, gente Você vê a Lily conseguindo ter um pouquinho de feliz Aí você fica Lily, pelo amor de Deus, vai ser feliz, minha filha Você torce muito por eles E você, como eleitor, se sente muito orgulhoso de ver o quanto eles evoluíram A Lily já era muito forte Mas esse livro aqui mostra, assim, uma Lily super poderosa, cara Ela quer uma heroína Ela tira força de onde ela não tem Pra tentar fazer o melhor pra filha dela Que eu ainda não supero, que se chama Emerson Sério, Colin Huber, pelo amor de Deus Que que é isso? Emerson Emerson Sério, não dá Por que não botou Emma? Emily Qualquer outro nome é Emerson E pior, é Emerson Dory Ai, gente, nossa Emerson não supera Toda vez que falam de Emerson nesse livro, assim, eu sinto arrepios Uma leve vontade de empiar a mão na minha boca Por que Emerson? Sério, Colin senta lá, minha filha Nossa Mas a Emerson é fofa, pelo menos Nesse livro aqui também temos novos personagens muito interessantes Que trazem muito pra história Um dos meus favoritos é o Theo Eu não lembro se ele apareceu em Assim Que Acaba Tenho quase certeza que não Mas ele é o filho de um dos melhores amigos do Atlas E assim, ele é o terapeuta do Atlas Nota, ele tem 12 anos Theo falou pro Atlas que aquele terapeuta quando crescesse Então o Atlas se consulta com ele agora pra treinar Sei lá E é muito engraçado Eu acho que foi a última frase de Assim Que Acaba Mas enfim, no final do último livro O Atlas fala uma coisa pra Lily De tipo, ai, enfim, chegamos à costa Uma coisa assim Tem relação pro Cronidore Que num filme que tem muita importância Enfim, vai ler o livro Ele conta isso pro Theo e então fica fazendo bullying com ele É muito bom Ele fica criando versões de cantadas de peixe Pra poder zoar o Atlas E eu amei isso Que criatividade Ele fala coisa tipo Ai, Lily, só mais uma coisinha Vem ser minha peixinha Eu amei, é muito bom Toda vez que aquele que não deve ser nomeado aparece nesse livro Eu tenho vontade de socar ele Eu fico bem na mão Ele me irrita E eu odeio o que ele faz a Lily sofrer Tipo, não mexe com a minha Lily E eu gosto também que esse livro mostra As versões que existem de família Porque é assim Ou a pessoa tenta passar a imagem De que família é só pai, mãe e filho Tipo, só isso Essa é sua família Você tem que amar eles Porque eles são de sangue Ponto final Mas esse livro reforça que não Não é assim Não é porque você compartilha seu sangue com alguém Que você tem que aceitar tudo o que essa pessoa faz Você tem que aceitar o sofrimento que ela te faz passar Que você tem que amar ela Isso não é verdade Se o melhor pra você é se afastar dessa pessoa Então se afasta Você encontra o significado de família Você encontra realmente uma família em outros lugares Eu amo quando ele passa essa mensagem Esse livro tá passando isso Como eu falei, já tô acabando Eu tô triste Eu não queria acabar Porque cara, eu amo Mas enfim, vou continuar lendo E vou sofrer aqui um pouquinho Beijo Galera, eu quero todo mundo chorando comigo Eu terminei É assim que começa Eu acho que não precisa nem falar Cinco estrelas Livro ao mesmo tempo gostoso Gostoso e sofrido Eu nem amo escrever livro assim, né? Jesus amado Eu fico o tempo inteiro alternando entre os sentimentos de Ai, tô muito feliz e ai, tô muito triste Atrás deles, eles são muito amorzinhos Eu tô feliz porque eu finalmente vou conseguir dormir em paz Porque eles estão felizes E assim, lá no Segui Cabo Eu só consegui pensar Nossa, não precisa de uma sequência, né? Esse livro tá ótimo Como o livro solo Foi uma boa conclusão da história, sabe? Mas agora, né? Assim que começa Eu vi como eu tava errada Realmente, eu concordo com o Link A gente precisava ver esses personagens ficarem felizes um pouquinho, né? Eles mereciam essa felicidade E agora vendo tudo entrar nos eixos, sabe? Ai, aquece meu coração Tô feliz, tô feliz Cinco estrelas favoritado Amo Ai, agora eu tô continuando Amores Verdadeiros E assim Eu acho que a minha expectativa tá me sabotando um pouco Porque todo mundo que eu vi falando desse livro Falou assim Ai, esse livro é incrível Melhor de todos Você vai se apaixonar E assim, é bom É um bom livro Eu não sei É o erro de ler esse livro aqui, né? Eu tinha que ter esperado pra ler Porque eu ia amar Amores Verdadeiros muito mais Cometi um erro ao ler assim que começa antes, né? Mas Amores Verdadeiros vai contar a história da Emma Que conheceu o Jesse quando ela ainda era uma adolescente Eles se apaixonaram Se casaram, estavam vivendo felizes juntos Até o dia que Jesse vai viajar E ele se perde Tipo, o helicóptero dele cai, né? Então, bem triste A Emma sofre muito Consegue seguir em frente Se reencontra com um cara que ela conheceu na escola também Chamado Sam Eles se apaixonam e viram noivos Até que Jesse volta A gente descobre que Jesse não morreu Está vivíssimo E agora a Emma vai ter que descobrir com quem ela quer ficar Por isso que o nome é Amores Verdadeiros Eu acho isso legal Lendo esse livro a gente consegue ver duas versões Bem diferentes da Emma A Emma se torna pessoas muito diferentes Com essas duas pessoas Com o Jesse ela é uma pessoa mais Que não liga tanto pra regras Ela é mais espontânea Ela não tem muito essa coisa de, sabe? Criar raízes em um lugar só Ela sempre está viajando E fazendo coisas diferentes E com o Sam Ela é uma pessoa mais organizada Mais centrada Ela cria raízes na cidade onde ela nasceu Ela se torna uma pessoa mais madura Vou dizer assim Eu entendo que nesse livro Você lê e você pode ter opiniões muito diferentes, sabe? Porque lendo você pode ter essa experiência De quem você gosta mais Você gosta da Emma Com o Jesse E o da Emma Com o Sam Eu pessoalmente Eu gosto muito da Emma Com o Sam Eu sei O Jesse sofreu Eu fico com pena Mas eu quero muito que ela fique com o Sam No final Eu estou assustando muito pra isso Eu gosto muito deles juntos Não que eu não goste dela e do Jesse juntos Eu gosto Mas não sei O Sam ali Ele ganhou meu coração Eu estou no final do livro já, né? Porque eu já tinha começado antes E assim É um pouco frustrante ler Calma Respira Fã de Taylor Jenkins Porque você fica pensando Tipo, cara Ela está sendo muito egoísta com o Sam Sabe? Só que quando você para pra pensar direitinho Ela não está sendo Olha que situação complicada Que ela está vivendo, sabe? Ela jurava que o amor da vida dela Que era o Jesse Estava morto Ela conseguiu seguir em frente Ela encontrou outro amor da vida dela Só que agora O amor da vida dela No começo Voltou Tipo, o que ela faz? A Emma obviamente está sofrendo bastante E eu não conseguiria ter um terço da calma dela, gente Tipo, sem condição O Jesse Ele voltou a meio estranho Assim Não é estranho Mas é que ele não quer contar O que ele passou O que é compreensível Ele passou por uma coisa muito traumática, sabe? Então eu entendo Ele não querer compartilhar isso Só que isso está colocando Meio que uma barreira Entre ele e a Emma Porque pra ele conseguir seguir em frente Ele tem que enfrentar O que ele passou no passado, né? E ele não está fazendo isso Ele está com uma vibe muito de Ah, eu só quero esquecer o que eu passei Vamos logo E eu não acho que eles vão conseguir funcionar assim Por mais que eu torça pra Emma E Sam ficarem juntos Eu quero que o Jesse fique feliz, sabe? Porque eu tenho certeza absoluta Que se eu estivesse no lugar do Jesse Eu não ia sobreviver, gente Eu sou realista Se eu estou no helicóptero O helicóptero cai E eu estou num lugar sozinha, sabe? Perdida Sem ter o que comer Sem ter o que beber E assim, nossa Eu sei que eu ia morrer Eu não ia sobreviver Eu admiro muito a força do Jesse Eu realmente agora não sei o que vai acontecer Eu estou achando que ela vai ficar com o Jesse Mas eu não quero Tadinha do Sam Mas se ela ficar com o Jesse Eu entendo É complicado, cara É muito difícil julgar uma situação assim Que ódio Mas ok, vou continuar lendo E eu posso que quando eu voltar Eu já vou ter acabado a Bola de Verdadeiros E vou estar lendo o outro livro Que eu ainda não sei qual é Eu acho que o próximo vai ser a Letra de Verão Eu não sei Provavelmente Mas enfim, vamos continuar Galera, eu acabei Amores Verdadeiros Estou tudo com a minha blusa Porque é o mesmo dia Ok, galera? Eu não tenho controle E assim Eu estaria mentindo Se eu falasse que é meu livro favorito Não é Não se tornou Mas é sim uma boa leitura É divertido É triste Mas é fofo E eu sofri lendo esse livro Eu fiquei tipo Ai, Emma, coitadinha Eu queria abraçar a Emma, pobrezinha Não vou dar esfolia de com quem ela ficou Se você quer saber Você vai ter que ler Mas é uma boa leitura Sabe? Tipo, passa o tempo Bem Essa frase ficou estranha Esse livro é um bom livro Pra passar o tempo Eu gosto de escrever Da trailer de Jenkins Reid, né? Então ela me decepcionou Quatro estrelas Eu gostei do livro Ai, agora, gente Eu estou lendo Leitura de Verão E... Ai, difícil Eu tô pronta pro julgamento Ai, que legal Eu conheço esse livro Porque o pessoal lá da gringa Amava, né? O Beach Read E falavam Nossa, que livro incrível Muito bom Um romance Enemys to Lovers E eu pô Enemys to Lovers Eu entro nessa vibe Quero ler Meu favorito E eu comecei E eu tava com muita expectativa E me ferrei Não é um livro ruim Mas até agora Não tá um livro magnífico Eu tenho que contar Sobre o que é Peraí, meu Deus Leitura de Verão É uma contadora da January Que é uma autora Que escreve romances Só que agora Ela tá num bloqueio criativo Porque ela descobriu Que o pai dela Chifrava a mãe dela E ela achava que os pais Eram perfeitos Sabe? Tipo, nossa É muito feliz para sempre E ela descobriu que não Então ela tá com um bloqueio criativo gigante Ela tá, tipo, falida Então ela tem que escrever Mas ela não tá conseguindo Então ela vai pra uma casa de verão E lá ela descobre Que o vizinho dela É o Augustus Everett O Gus Gus também é um autor Só que ele escreve ficção literária E Gus também era rival Da época de faculdade Da January Ela odiava ele Porque ele sempre era melhor que ela E ela queria ser melhor que ele Aí daí que vem o Enemys to Lovers Tipo, tipo, cadê o Enemys? Só faltou o Enemys to Lovers, né? Sei lá, eles são uma espécie de Revised Lovers Enfim Aí eles acabam fazendo um acordo Que a January vai ter que escrever Uma ficção literária Que não tem um final feliz E o Gus vai ter que escrever Um romance Que não acaba de forma trágica Porque eles são bem diferentes, né? Então eles vão fazer isso E cara Eu tô falando Foi a minha expectativa Eu tinha que ter calado minha boca E só fez ler essa expectativa, né? Porque não teve Enemys to Lovers, gente Ela que não gostava dele Ela não gostava dele Porque ela só vai querer A babaca com ela E sendo que, tipo Ele era um pouquinho Mas não muito intencional Ele só é esquisitinho E assim que eles começam a conversar Eles tornam amigos Então, tipo Não tem Enemys to Lovers Caramba, que ódio Mas, olha Não me matem Estou na metade do livro já Não tenho controle Pelo amor de Deus Alguém me para Se eu acabar o quarto livro hoje Não dá Não dá Ok Preocupante Mas eu não teria acabado Quatro livros hoje, né, gente? Eu comecei dois há um tempo atrás Eu cheguei na metade dos dois há um tempo atrás Então, dane-se Mas tô achando a leitura Até agora um pouco, assim, medíocre É um livro bem... Ok Sabe, não é demais É ok Eu não senti aquele foguinho Que eu sinto com livros de Enemys to Lovers Livros de Romance Sabe, aquele... Aquelas babolitas na barriga Eu não tô sentindo isso Sei lá Eu não sei Eu não tô sentindo aquela coisa Sabe, gente? Eles já começam muito rápido A ficar interessados Um pelo outro E, tipo, demonstrar isso Sei lá O primeiro beijo deles é bom Mas nada espetacular Eu não sei Eu tô um pouco triste Eu tava esperando um pouco mais Isso é verdade Eu achava que esse livro ia ser incrível E não tá sendo Tá sendo ok Mas é, vou continuar Eu tô torcendo muito pra ser bom, gente Eu quero muito que seja Eu não tô achando que vai melhorar muito Mas eu tô torcendo Com sorte vai ser, né? Então eu vou lá E... E torçam por mim Eu vou jurar Eu não quero conversa Ai, gente Tô triste Que ódio Acabei a bitwit Acabei a leitura de verão, né? Se tiver algum amante de leitura de verão aqui Me perdoa Ok Eu sei Prisão pra Lopazos Mas sei lá Eu achei tão mais ou menos O conflito, cara Que ódio O conflito foi tão tosico Que eu queria socar a minha cara Eu odeio quando o autor coloca o conflito Só pra colocar Só porque no livro de romance Tem que ter um conflito no final Pros protagonistas se resolverem E ficarem felizes pra sempre Não, é Eu odeio isso Tipo, não é que eu odeio o conflito Eu gosto que não tem o conflito Mas, sabe? Tem a propósito Faz sentido Seja um conflito que eu vejo E falo assim Ai, ok Entendo porque tá aqui O conflito eu achei tão idiota Seria tão fácil resolver isso E a resolução foi tão tosca Quanto o conflito Ai Ora, tem o plot dela com o Gus Tipo, ok E tem o plot dela com o pai Esse plot eu achei interessante, ok Eu achei sim que podia ser melhor Mas eu achei uma boa história Eu gostei pra onde foi, sabe? Não foi minha coisa favorita do mundo Mas foi bom E o romance dela com o Gus Foi muito clichê Mas já aquele clichê que eu olho E eu fico assim Ai, clichê Não, foi um clichê tipo Ai, clichê Legal, irmão Eu achei o livro bem cansativo Eu achei bem repetitivo Porque eles faziam as mesmas coisas E falavam das mesmas coisas Tipo, muitas vezes E eu acho que algumas páginas Poderiam ter sido cortadas Porque eu já li isso Eu não quero ler de novo Essa foi a minha sensação, tá, gente? Eu que senti isso Se você não sentiu, eu entendo Mas foi assim que eu me senti Eu não sei Cara, o Booktok falava tanto esse livro Eu tava achando que ia ser um livro Assim, perfeito Ia ser acima da média Eu achei muito bom Eu achei que ia dar 5 estrelas E não Como eu já falei Eu achei um livro medíocre Eu não achei nada demais Os personagens eram interessantezinhos Mas não tanto assim E meu Deus Eu tô metendo pau no livro Eu não odiei, tá, gente? É que eu tava esperando muito mais Como eu já falei 500 vezes Eu dei 3 estrelas Porque... É, um livro ok Como eu já falei Um livro bonzinho Mas agora Meu Deus O quarto livro que eu dei É ser People We Met On Vacation Que é da mesma autora De leitura de verão Mas aí eu li esse livro Eu falei Não vou Que horror, dona Para Eu não quis Porque imagina Se eu não gostasse tanto também Eu não queria fazer isso Aí eu fui procurar Outro livro hypado Do Booktok E eu achei, né, galera? Sabe o que livro eu tô lendo? Eu tô lendo uma segunda chance De quem? Colin Hoover? Eu acho que a Colin é a autora Que eu mais li livros Obviamente, tirando livros de sério, entendeu? Livros únicos, assim Ou separados Sei lá Eu acho que foi a autora Que eu mais li E eu gosto muito da Colin Então eu falei Eu vou ler E eu também não quero falar Sobre mais por motivos diferentes Eu tava lendo assim Comércio da Colin, né? Um livro feliz da Colin Que isso nunca acontece Aí eu fui pra uma segunda chance Assim, soco no estômago Pra vocês verem O quanto sou inteligente Eu nem sabia Sobre o que o livro era Quando eu comecei a ler E eu acabei de procurar a sinopse Eu tinha que ter procurado antes Porque eu não tava esperando isso Mais uma segunda chance Vai contar a história de Kenna Que depois de um acidente Bem trágico, bem triste Ela vai presa por 5 anos Enquanto ela estava presa Ela deu a luz A filha dela Com o ex-namorado dela Então ela tem a filha Enquanto tá presa E 4 anos depois Ela sai E o que ela mais quer É encontrar a filha E poder estar na vida da filha Porque ninguém queria fazer A filha estar na vida dela Eles não queriam que isso acontecesse Todo mundo tava rejeitando a Kenna Tirando o Ledger O Ledger está presente Na vida da filha dela Ele era o melhor amigo Do ex-namorado da Kenna E aqui na sinopse fala Porém se os moradores da cidade Desconfiarem de que Ledger Vem sonhando importante Na vida de Kenna Ambos correram o risco De perder tudo o que mais importa Pra eles Porque não sei Tenho que continuar lendo Pra saber Mas olha essa frase da sinopse Cara, que nossa Um tiro doeria menos Com pontos de vista Alternados entre os dois personagens Kenna e Ledger Uma segunda chance Explora o quanto Os julgamentos apressados Baseados em informações Que podem não ser verdadeiras Têm o potencial De acabar com a vida das pessoas Como eu já falei Eu fui ler a sinopse E eu não tava esperando por aquilo Eu falei Aonde estou? Já começa com uma coisa super triste Meu olho já encheu de lágrimas No começo do livro eu falei Lona, para Se controla Você não vai chegar no começo do livro Se controla por favor Tenha limites Então é Eu vou continuar lendo E Colin Hoover Eu quero ver Colin Hoover na prisão Ok galera Estou agora em 72% do livro Essa aqui é minha ursinha Billy Desculpa se tiver muito barulho Deixei a janela aberta Porque eu tava com calor Mas como eu falei Estou em 72% do livro E assim Colin Hoover Nessa parte agora do livro Tipo Ele não tá feliz Porque a história é bem triste Mas ele tá assim Mais feliz Do que em qualquer outro momento E como eu se livrei um livro Da Colin Eu tô com medo Eu Ai meu Deus Essa mulher já sofreu tanto Cara Ela só queria ter a filha dela Sabe Ela só queria encontrar a filha E eu não sei se a Colin vai deixar Eu tô com medo E ela e o Led Eu sei o que eu tenho que falar Eles estão meio que se relacionando agora Eles são muito fofos juntos E eu tô com medo de se dar errado Porque assim Os pais do ex da Kenna Odeiam ela E eles tomam conta Da filha dela Da neta deles A Dia é o nome dela E assim é difícil Porque eu sinto muito Pela Kenna É uma situação muito ruim Que ela tá Sabe bem triste A história dela Mas eu entendo muito Os pais do menino Do Scotty O ex dela Eu sinto muito por eles também É muito triste Então por mais que eu queira Odiar eles E só gostar da Kenna E só ficar com pena Por causa dela É difícil É muito difícil É horrível julgar isso Mas eu quero tanto que a Kenna Encontre a Dia É sério Ela nunca conseguiu Falar com a filha dela Ela nunca conseguiu abraçar Ai que horror Mas ela e o Led Já estão muito fofos Eu adoro eles 72% do nível da Colleen E as coisas estão bem Tipo estão mais felizes Então a partir de agora É só caos, tristeza e desespero E ótimo pra mim Não gente Não dá Que ódio Tem a gatinha ali Eu sei que não parece Que eu tava chorando Mas eu tava Que ódio Tem que me acalmar Eu não tô bem Quando eu tava nos capítulos finais Eu tava rezando Pra ser o último Porque eu não tava aguentando mais Mas a última frase A última frase Você gosta desse livro Ai Acabou comigo Tá vendo só Eu não consigo ler Com o Lee Hoover Que ódio Ai que bonitinha Gente que livro lindo Eu talvez seja de TPM ainda Então isso talvez Se desinfanciando Como eu tô me sentindo agora Não consigo afirmar Pra vocês Mas Eu também Esse livro é muito lindo Sério Muito lindo Muito triste E eu não sei nem o que falar Eu tenho que me acalmar Porque agora tenho que fazer A parte que eu falo Sobre os livros E tipo Eu tenho que me acalmar Por favor Tenham paciência comigo Eu não tô bem Eu vou tentando me acalmar E eu volto aqui Pra falar com vocês Rezem por mim Porque cara Ai não tá dando não Ok galera Eu já preciso começar Falando sobre uma segunda chance Porque Ai Eu sei que foi o último livro Que eu li nesse vlog Mas Eu preciso falar sobre ele logo Porque eu não tô me aguentando E antes de começar A falar sobre o livro Eu preciso falar sobre Minha camisa do Flamengo Porque eu sei que vai ter gente Falando assim Ai não Minha camisa do Flamengo E sim Estou usando por três motivos Um Esse vídeo vai ser numa sexta Dia 28 de outubro E isso quer dizer que no dia seguinte Ou seja Amanhã pra vocês No dia 29 de outubro O Flamengo vai estar jogando A Libertadores E essa aqui É minha tentativa de mandar Boa sorte pro Flamengo Eu vou passar mal no sábado Então tipo É minha homenagem Dois Eu fico parecendo uma jogadora cara Três Esse livro tirou qualquer sanidade Que eu tinha registrando em mim E eu preciso de um mínimo De estabilidade emocional E o Flamengo pode me dar isso O Flamengo me dá estabilidade emocional? Não Porque eu fui gritando Chorando E ficando que nem louca Quando eu vejo jogos Mas Eu vou me enganar Então me ajudem a me enganar Fala Luano Você é golzinha jogadora cara Nossa vai lá Arrasou E eu falo tipo É Eu tô mudando o mundo de assunto Vamos falar sobre o livro Uma segunda chance Colin Hoover Cara Eu acho que esse foi um dos mais tristes Da Colin que eu já li E olha que a Colin Hoover Definitivamente Cinco estilos favoritado Não sei se supera O meu queridíssimo Todas as suas imperfeições Eu ainda tô pensando Mas tipo Tá bem perto E gente Esse livro aborda muito Sobre o tema de luto E problemas familiares também Só que Completamente diferente Por exemplo Todas as suas imperfeições Sobre aceitação também E principalmente sobre perdão Nossa Nossa O tema perdão Esse livro acabou comigo Galera Vocês não tão entendendo O final desse livro Realmente foi como se alguém Tivesse apunhalando O meu coração 500 vezes Assim repetidamente Eu achei muito lindo Muito triste E é um livro que é difícil Você escolher um lado Porque você sente muito Por todo mundo envolvido Você tem muita empatia por eles Eu não contei direito O que aconteceu Eu sei Eu não contei direito Qual foi o acidente Porque eu acho Que você precisa ter essa experiência Quando você estiver lendo Porque vai fazer Isso tocar bem mais fundo No seu coração Sabe Então eu não quero estragar Essa experiência Então eu não vou contar Realmente o que aconteceu Mas é bem triste É bem emocionante E o final do livro Não decepciona Eu confesso Que eu tava com um pouco de medo Porque duas coisas né 1. Colleen Hoover Ela é um pouco estranha Com o final feliz Porque mesmo que o final seja feliz Você ainda fica com dor E 2. Eu não queria que o final fosse cafona Tipo Eu sei que eu gosto de final feliz Eu gosto quando todo mundo tá feliz Só que nessa situação Eu tava com um pouco de medo De que a Colleen não conseguisse fazer O sentimento parecer verdadeiro Sabe? Se você leu Ou se você for ler Você vai entender o que eu tô falando Eu tava com medo da resolução Não parecer genuína E eu não precisava ter esse medo Porque foi muito bonito Eu gostei bastante Como ela finalizou esse livro Eu não mudaria nada Eu amei Eu de verdade Eu amei Eu também estou passando pra não chorar de novo Eu achei bem emocionante E Colleen Hoover Eu quero que você vá presa Uma mulher séria Sem condição Eu acho que hoje em dia A Colleen é uma das autoras Que eu mais gosto Se não a autora que eu mais gosto Realmente curto muitos livros dela Ai meu Deus Seguindo O que ele vai falar agora Tão falando de Colleen Vamos logo É assim que começa né Tá até aqui O meu livro Ao contrário Também tava com um pouco de medo De ela acabar cagando A história do primeiro livro Porque eu sempre tenho esse medo Com livros Que o autor não planejava Fazer uma sequência Eu sempre tenho medo De parecer enrolação E parecer que ele tá só querendo Ganhar mais dinheiro Porque as vezes dá essa sensação né Mas não senti isso Com essa em começa Eu achei que foi um livro Uma continuação bem natural Do primeiro E eu gostei muito Que a Colleen não só Deixou de lado O que aconteceu no primeiro livro Sabe Ela abordou também nesse Ela deu um bom ponto final Pra história Porque assim Por mais que eu goste muito Assim que acaba Eu não gostava do final Do Ryle naquele livro Eu sei que é difícil eu julgar Porque eu não tava Naquela situação Mas eu achei meio injusto Com a Lily Obviamente né Pelo amor de Deus Não com o Ryle Ryle Pelo amor de Deus Senta numa faca Eu não tô nem aí Eu queria que ele sofresse As consequências Que ele fez sabe Porque eu não senti Que ele sofreu tanto assim E esse livro não é sobre isso sabe Não é sobre o Ryle Mas você consegue sentir Ele sofrendo as consequências As atitudes dele Eu acho que isso Foi muito merecido Ainda bem que aconteceu Como eu já falei Também gostei muito Do tema A família que ela abordou Nesse livro Eu achei muito maneiro Muito importante sabe Eu gostei muito Da família que a Lily E o Atlas formaram É muito bonitinha Gostei muito Dos personagens novos Eles são muito fofos Joey Josh Vocês tem o meu coração Tá E aí eu amei Colin Hoover Você arrasa Vamos falar de qual agora Qual eu li Leitura de verão Qual foi o outro Ai meu Deus Amores verdadeiros Amores verdadeiros Eu já falei Tudo que eu tinha pra falar sobre ele É um livro legal Eu gostei disso De mostrar que uma pessoa Pode ter mais de um amor verdadeiro Na vida E não é porque tem outro amor verdadeiro Que o que foi antes Não era verdadeiro de verdade Gostei desse livro Falando que às vezes você muda Às vezes você evolui Sem a pessoa que você ama Isso não significa que você ama menos Só significa que vocês mudaram Sabe E tá tudo bem com isso Achei muito bonitinho Gostei do final Foi um final bem fofo Eu realmente não sabia Que a linha escolheu Eu ainda tava bem confusa com isso Queria terminar logo Pra saber o que ia acontecer Mas foi uma conclusão bonita Pra história E agora a leitura de verão Também já falei Tudo que eu tinha pra falar Eu acho que Toda aquela minha irritação Quando eu tava falando o livro Era porque eu realmente Estava esperando mais Como eu falei 500 vezes Então por favor não achem Que a minha irritação Venha de um lugar de tipo Ai eu odiei o livro Porque eu não odiei Eu não desgostei do livro Eu só achei que ele poderia Ter sido melhor A proposta do livro Pra mim era boa demais Pro que foi entregue Nem só pela questão Do Animus Lovers Sei lá Eu acho que o livro Poderia ter sido melhor ao todo Você vai ler esse livro Leia sabe Não tô falando tipo Ai não leia É uma perda de tempo Não não tô falando isso Só que ainda mais Comparando os livros Que eu li nesse vídeo aqui Nem se compara Então eu acho que a ordem Pros livros que eu li Nesse vídeo vai ser Leitura de verão Obviamente Amores verdadeiros É assim que começa E uma segunda chance Eu amo É assim que começa Ok Eu amo os personagens Só que sei lá Uma segunda chance Acabou comigo Eu achei muito lindo Eu amei Mas eu também amei É assim que começa Antes de terminar o vídeo Eu quero falar pra vocês Que agora a gente tem Membro no canal É uma função super divertida Que me deixa me aproximar Ainda mais de vocês E se torna membro Você ganha vários benefícios Como prioridade não De responder comentário Vídeo de pergunta Só pra membros Um grupo no Telegram Com membros e comigo Então caso tenha interesse É muito maneiro Clica aqui no Seja Membro Ou no link aqui na descrição Mas é meus amores Esse foi o meu vídeo O que vocês acharam Porque ai meu Deus Muitas emoções nesse vídeo Não é? Vocês já leram Um dos livros Vocês querem ler Vocês já leram O que vocês acharam? Tem algum favorito do BookTok Que é seu favorito Tem algum favorito do BookTok Que vocês não gostam? Comenta tudo aqui embaixo Que eu quero muito saber Gosto de livros Gosto do BookTok Me siga também Nas redes sociais Porque eu sei o que vocês lá E eu amo falar com vocês Se não me sigam lá Pra não perder nadinha disso E até o próximo vídeo Meus amores Eu amo muito, muito, muito vocês Beijo